Olá, meus otomodotes do Japão! Tudo bem com vocês? Às vezes eu recebo algumas perguntas sobre a diferença de Se-Shain, Ju-Shain, Kei-Aku-Shain, Haken-Shain. O que é a diferença de tudo isso, afinal? Sendo que todos têm o nome de Shain. E quais são as vantagens também de ser um Se-Shain, por exemplo? Vou trazer tudo nesse vídeo aqui, então fica nesse vídeo até o final. Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Clarice Miyamoto, nesse canal eu falo tudo sobre finanças aqui do Japão, como você se relacionar melhor com o seu dinheiro, sobre investimentos, renda extra. E afinal, a forma de como você trabalha influencia diretamente no seu bolso. Então eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto aqui no canal. E se você não é do Japão, também seja muito bem-vindo. Acredito que esse vídeo é um vídeo que vai te trazer mais conhecimento se um dia você aprender a vir pra cá ou se você simplesmente gosta da cultura japonesa. Te convido também a me seguir nas redes sociais. No Instagram está Clarice Miyamoto, Clarice com dois S, Miyamoto sem Y. No Facebook é a página, tá? Sua xinxa financeira, Clarice Miyamoto, não é meu perfil pessoal. Gente, meu perfil pessoal está totalmente abandonado, mesmo assim. Às vezes eu entro lá e vejo que algumas pessoas me enviaram solicitação de amizade. E lá eu não posto nada, eu posto na página. Lá tem dicas todos os dias. Faço stories também, tanto no Instagram, quanto no Facebook, na página do Facebook. Te aguardo lá. Ah, e já deixa o seu like aqui, ó. Porque informações como essa, você encontra, sim. Você bate lá no Google, você acha, mas por vídeo explicadinho, assim como eu vou explicar agora, não tem em qualquer vídeo não, viu? Então já dá um like aqui, que vai me ajudar bastante também a trazer conteúdos como esse. Então primeiro, antes de tudo, eu queria te explicar uma coisa. Aqui no Japão existe o seki koyo, que traduzindo ao pé da letra, é a forma de contratação regular. E o hi seki koyo, que seria o não regular. Tem esses dois tipos de forma de contrato. O seki koyo, que é o regular, é a forma de contrato, digamos que perpétuo e também full time. Que é aquele que você entra às nove, sai às seis, trabalha oito horas por dia. Esse outro hi seki koyo, que seria o não regular, é quando não é perpétuo, ou seja, tem um período estimado do contrato de trabalho, ou não trabalha tantas horas por dia. Sim, então são todos os outros formatos, digamos. Então no seki koyo, estaria o seishain, até que é o mesmo candizinho de sei, né? E no hi seki koyo, estaria os restantes, que seriam os que eu acabei de falar agora, que seria, por exemplo, o junshain, keiyakushain, hakenshain, pato e arubaito. Tá? Tem esses dois pilares em cima. E o seishain, eu acabei de explicar, né? O contrato é perpétuo, ou seja, até se aposentar. Normalmente são oito horas por dia o contrato de trabalho. Tem algumas exceções, assim, raríssimas, tá? Mas normalmente é oito horas de trabalho o contrato. Tem bônus, por exemplo, né? Então tem uns extras que você ganha mais além do seu salário também. Isso daí vai variar do contrato que você fizer com a empresa, tá? Mas digamos que é um contrato mais direto com a empresa, que a empresa, ela te abraça mesmo. Ela te cria, cuida de você. Como se ela tivesse te pegado nenenzinho pra cuidar de você até você ficar velhinho. Tá? Esse é o seishain. Já o restante, eu vou explicar agora um por um. Na verdade, junshain é igual ao keiyakushain. Aí varia da onde você trabalha, né? Cada empresa tem uma forma de chamar esse tipo de funcionário. Então, colocamos aqui que o junshain é igual a keiyakushain. E o que que seria, então, esse... Vou chamar de keiyakushain, então, tá? O que que seria esse keiyakushain? Keiyaku, em japonês, significa contrato. Então, ele é um funcionário, um shain, um funcionário com contrato. Não que o outro não tenha contrato. Mas esse funcionário, ele tem um período de contrato. Que normalmente é um contrato de um ano ou três anos, por exemplo. Então, ele tem um período ali não tão curto, mas também não tão longo. Então, ele tem um período de contrato. E a empresa, normalmente, ela contrata esse tipo de funcionário quando ela precisa de um funcionário, por exemplo... Deixa eu pensar um exemplo aqui. Por exemplo, ele tem um seixain, né? Ou uma seixain, vamos falar... Vou dar um exemplo aqui de uma mulher que vai precisar entrar de licença de maternidade. Então, essa empresa, ela tem uma funcionária que vai entrar de licença de maternidade durante um ano. Então, durante esse um ano, eles precisam de uma pessoa que trabalhe direto para eles. Então, eles contratam, né? Como que é o seixain, como um contrato de um ano, até esse outro funcionário que se afastou voltar. Lógico que isso aqui é um exemplo, né? Às vezes, eles precisam para outros tipos de serviço, né? Mas é quando eles precisam de um funcionário que eles precisam que esse funcionário se desligue depois de um tempo, por exemplo. Isso também acontece com o haken shain. O que que é o haken shain? Haken shain, na verdade, acho que todos que moram aqui no Japão, que trabalham aqui no Japão, sabem o que que é. Mas vou explicar aqui novamente. O haken shain, ele é um funcionário contratado por empreiteira. Então, o que que acontece? Tem a pessoa ali, né? Você, no caso, né? Ou eu, vou dar um exemplo aqui de alguém. É contratado pela empreiteira. A empreiteira que vai contratar você, ela vai assinar o seu contrato e você vai assinar o contrato com a empreiteira, né? E a empreiteira vai assinar um contrato com a empresa. Com, aqui vamos dar um exemplo, então, de uma fábrica para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, a empreiteira faz o contrato com a fábrica e você faz o contrato com a empreiteira. Porém, você vai trabalhar, você não vai trabalhar na empreiteira, você vai trabalhar lá com a fábrica, né? E por que que as empresas optam por essa forma de contratar funcionários? Ou as fábricas optam por contratar essa forma de funcionários? Às vezes a produção está muito alta, né? Então, eles precisam imediatamente de alguém. Eles não têm tempo de ficar fazendo entrevistas e colocando, por exemplo, anúncios classificados, anúncios na internet. Eles não têm tempo para isso. Então, é mais fácil para eles pagarem uma empreiteira que já tem ali uns funcionários para poder entregar para eles uma certa quantidade de funcionários. Então, normalmente, quando a empresa precisa de uma quantidade grande de funcionários em um certo período, eles contratam através de empreiteira. Fora isso, é um pouco mais cômodo, digamos, para as empresas, porque como o contrato é direto com a empreiteira, eles não têm responsabilidade por você. Ou seja, pelo funcionário que está ali trabalhando com eles. Isso é meio estranho, na verdade, né? Mas, de certa forma, eles não têm a responsabilidade com aquele funcionário que está trabalhando ali direto, na linha, no caso. Então, é mais, digamos que, cômodo também para a empresa. Então, ela não tem a preocupação de contratar os funcionários para trabalhar ali. Ela também não tem a preocupação também de renovação de contrato, por exemplo. ou outras coisas como chacairoquem, né? Cuiôroquem, esses seguros de saúde, seguro de desemprego. A empresa também não tem essa preocupação. Então, é mais fácil para eles contratarem uma empreiteira e dessa empreiteira adquirir os funcionários para trabalhar ali por um certo período. Então, essa é uma visão, tá? Das empresas que também eu queria passar para vocês hoje aqui. Então, o rakenshaim seria isso. Daí, fora isso, tem outros formatos de contrato também, que é o pato, que ele funciona como se fosse o keiakushain. Só que a diferença do keiakushain para o pato, é que o pato, ele não precisa ficar ali oito horas por dia. Pode ficar um período menor. Normalmente, esse tipo de contrato é feito com mulheres, porque a mulher, às vezes, precisa ficar pouco período por causa dos filhos. Ele leva o filho para a creche, daí pode trabalhar só umas quatro horinhas para ir depois buscar o filho na creche de novo. Então, esse modelo de contrato, digamos que é mais voltado para a mulher. E só para vocês saberem de uma curiosidade, perante a lei, perante a lei, a diferença, não existe uma diferença entre pato e arubaito. Quer dizer, não existe uma palavra pato dentro da lei japonesa. E também, por último aqui, nós temos o formato de contrato como arubaito. Isso aqui você também já ouviu falar, talvez. Mas o arubaito, a diferença dele com o keiakushain, é que o período dele, às vezes, é mais curto. O período de contrato é mais curto. Enquanto que o keiakushain é de um ano, o arubaito, às vezes, pode ser até um arubaito de um dia. Um contrato de um dia apenas, de uma semana, um mês. Então, o contrato é bem curtinho mesmo. Ou tem arubaito que já é especificado à hora, que seria mais voltado para estudantes, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia. O estudante pode, por exemplo, trabalhar segunda, quarta, sexta, depois da aula, que seria, por exemplo, das cinco às oito. E, final de semana, ele pode trabalhar o dia inteiro. Então, tem essa variação do período do trabalho. Isso é contratado como arubaito. Então, resumindo aqui, o seishain é aquele contratado direto, ele é mais próximo da empresa, ele tem o contrato perpétuo, ou seja, até ele ficar velhinho, até a aposentadoria. Não tão velho, né? A gente se aposenta com 60 ou 65 anos. Já o Keiakushain ou Janshain, ele é contratado direto também da empresa, só que com um período especificado, normalmente de um ano ou três anos. O Hakenshain, ele não é contratado direto pela empresa, ele é contratado por uma empreiteira, e a empreiteira que faz um contrato com a empresa. Mas o Hakenshain, ele vai trabalhar na empresa, mas não é contratado direto. E o Pato, ele é contratado direto também, só que com um contrato com horas reduzidas. Então, ao invés de trabalhar oito horas por dia, trabalha menos, umas quatro horas, por exemplo. E o Arubaito também é contratado direto, só que o horário já varia, assim, de dia para dia. Ou, né, o período do contrato é mais curto. Então, essas são as diferenças de cada forma de contrato. E uma coisa que talvez vocês estejam curiosos, qual que é mais vantajoso? Isso aqui eu nem preciso explicar, na verdade, que eu acho que vocês já devem imaginar. O Seishain, com certeza. Vantajoso na parte de dinheiro, tá? O Seishain, ele chega a receber quase o dobro de um Hakenshain. Por que isso acontece? Apesar de que as leis mudaram um pouco recentemente, foi determinado, Que significa, para o mesmo trabalho, precisa ser pago o mesmo salário. A lei mudou um tempo atrás, para que fosse igual, né, o salário de todos, não só ser vantajoso para quem é Seishain, mas também para quem é Hakenshain, Keiakushain também. Porém, querendo ou não, o Seishain, ele tem mais responsabilidade, então é difícil você ter o mesmo trabalho do que um Seishain. Então, essa lei, na verdade, ela é um pouco complicada de ser aplicada, né, para o mesmo trabalho, o mesmo salário, porque, querendo ou não, o Seishain, o contratado direto, ele tem mais funções dentro da empresa do que um contratado por período. Então, o Seishain, ele recebe, sim, a mais, perante uma pesquisa do governo, o Seishain, ele chega a receber quase o dobro do que um Hakenshain, por ano, tá? Por ano, contando bônus, e também contando se ele fizer o mesmo zangyo que você faz. Quando eu falo você, eu me refiro a todas as pessoas que trabalham como Hakenshain, tá? Por outro lado, ultimamente, tem japoneses que se interessam em trabalhar como Hiseki Koyo, como não contratado direto. Por que, Clarice, sendo que vai ganhar menos? Muitos japoneses estão interessados, assim como acreditam que você também tem interesse, também, no empreendedorismo. E, para isso, querendo ou não, precisa de mais tempo, precisa de ter mais tempo livre mentalmente, também. E o Seishain, como ele tem mais funções, tem mais responsabilidade dentro da empresa, a maioria das pessoas acabam se prendendo um pouco a isso e não conseguem se dedicar ao futuro negócio próprio. Então, tem pessoas que preferem trabalhar como Hakenshain ou Keiakushain, porque daí sabe também que tem um período, né? Por exemplo, fez um contrato de um ano, ah, então, um ano eu vou trabalhar nessa empresa, a pessoa consegue se programar, né? Eu vou receber tantos, né? De acordo com o contrato, eu vou conseguir receber tantos, e daqui um ano eu posso começar o meu negócio próprio. Então, para quem quer, né? Ter o seu negócio próprio, ser Hakenshain, Keiakushain ou até Arubaito, também é uma opção muito boa pelo fato de você conseguir ter um planejamento. Porque, sendo Seishain, querendo ou não, você fica preso à empresa, já que você tem o contrato perpétuo e também as funções que você tem dentro da empresa, a responsabilidade que você tem dentro da empresa é muito grande e também você vai ficar preso, não só por causa do contrato, mas, digamos que mentalmente também, porque você tem que se focar ali. Então, todos os formatos de trabalho têm as suas vantagens e também têm as suas desvantagens. Financeiramente, Seishain é muito melhor. Porém, você tem que analisar também o que você quer daqui para frente, fazer um planejamento de carreira para você mesmo. se você quer começar um negócio próprio ou você quer se especializar em uma área. Inclusive, esses dias, eu recebi uma mensagem da minha aluna do curso Seishinche Financeiro. Ela me disse que depois que começou o curso, mas não diretamente por causa do curso, mas depois que começou a seguir os meus conselhos, ela decidiu que iria começar uma profissão. Então, ela largou das fábricas e começou a se especializar em cargo e está firme e forte aí para ter uma profissão e conseguir uma carreira melhor aqui no Japão. Eu quero muito que você também, que esteja assistindo esse vídeo, se você estava meio perdido, não sabe o que fazer, não trabalha em fábrica, mas quer algo novo, o quanto antes... Isso daqui é uma coisa que eu repito sempre. O quanto antes você decidir o que você quer e correr atrás disso, com certeza vai ser muito bom. Não deixa para 2022 ou 2023 ou quando a pandemia passar. Não deixe para depois. Coloque no papel hoje mesmo. O que você quer para você daqui para frente? Quanto que você quer ganhar daqui para frente também é muito importante. não só o emocional, mas também o financeiro. Colocar uma balança aí e ver o que você quer realmente. Faça um planejamento de um mês, seis meses, um ano e sim mais longo também, de cinco a dez anos. Onde você quer estar daqui um ano? Eu quero muito que você prospere nesse ano de 2021. E uma coisa que eu sempre falo também, que você esteja aqui no Japão não só por causa de trabalho, por causa de fábrica, porque aqui tem uma estabilidade, mas que você esteja aqui no Japão sim por opção. Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários se você trabalha como Rakim Shain, Keiakushain, Seishain. Coloque também aqui as suas experiências. Eu quero muito saber. Deixa o seu like também, tá? Que vai me ajudar muito. e até a próxima. Tchau!